Isso aí gente, nove horas e dois minutos nessa manhã especial de sexta-feira, dia vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e quatro. Tenho o prazer imenso de receber aqui ao vivo nos estúdios da Gerais FM, o jornalista Álvaro Pereira e nossos convidados hoje. São eles, Gabriel Carneiro e Renato Machado, da agência Sicrede aqui de Coromandel. Álvaro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Estamos recebendo hoje aqui os representantes do Sicrede em Coromandel, o Renato Machado. Renato aqui de Coromandel, filho da terra e o Gabriel, o gerente da agência que está com a gente aqui há dez meses, né, Gabriel? Isso mesmo, Álvaro. O Sicrede está completando dez meses em Coromandel. Eu gostaria que antes da gente entrar no principal assunto dessa nossa entrevista, que é a distribuição de lucros aos associados, e esse é um assunto que interessa muita gente, distribuição de lucros, né? Mas antes de entrar nesse assunto especificamente, eu gostaria, Gabriel, que você explicasse pra gente o que que é o Sicrede no Sistema Cooperativo Nacional, né? Qual é a história do Sicrede, por onde ele começou, quando é que ele chegou a Minas Gerais, quando é que ele chegou à nossa região? Bacana, Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes da Gerais FM. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje na Gerais, falando para a nossa Coromandel e região. Então, hoje vamos falar um pouco da distribuição dos lucros da cooperativa, do exercício de 2023, mas falando do Sicrede, né? A cooperativa começou o Sicrede lá em Nova Petrópolis, em 1902, através do padre Theodor Ernst, que foi um padre suíço, que veio para o Brasil, e assim ele começou a difundir o cooperativismo de crédito. Hoje, ele é o patrono do cooperativismo de crédito no Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional. Então, isso com isso, ele foi começando lá em Nova Petrópolis, e hoje nós, lá em Nova Petrópolis, nós temos hoje a Sicrede Pioneira, que é a cooperativa onde tudo começou no Sicrede. Então, hoje, nós estamos presentes em todo o território nacional, em todos os estados, temos o nosso Sicrede. E tem uma longa história que começou há mais de 100 anos atrás, né? Uma tradição que dá também credibilidade à instituição. É isso daí, né? Primeiramente, um bom dia, Alves, bom dia, Matheus, aos ouvintes da Rádio Gerais FM. É uma grande satisfação, né, Gabriel? A gente está aqui presente, nessa rádio tão renomada, né? Para a gente difundir, disseminar o nome Sicrede, e para você, ouvinte, entender realmente o nosso propósito, que é realmente contribuir com a comunidade, contribuir com a sociedade, e contribuir muito com a sua vida financeira. Então, falando mais sobre o Sicrede, como o Gabriel muito bem disse, o Sicrede, pessoal, é importantíssimo a gente ressaltar, é a primeira instituição financeira de crédito da América Latina. Então, a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, e, consequentemente, né, também a primeira do Brasil. Hoje, a gente tem agências em todos os estados do país, não existe nenhum estado, inclusive o Distrito Federal, que não possua o Sicrede. A gente possui mais de 2.700 agências espalhadas por todo o Brasilzão, uma média de 200 cidades, né, Gabriel? Existe somente o Sicrede, como instituição financeira, mostrando realmente o nosso compromisso com o povo brasileiro, em realmente trazer uma sustentabilidade, e trazer uma nova forma de atendimento financeiro, atendimento bancário. É uma coisa muito importante também, Alvo, para a gente dizer, para o pessoal entender o tamanho do Sicrede, a nossa solidez, a nossa segurança. O Sicrede já está chegando à marca de 8 milhões de associados, para vocês verem assim. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Mais de 8 milhões. Agora, acho que é importante também dizer quais são os públicos alvos do Sicrede, porque, às vezes, a gente fica com a impressão de que o foco, ou o foco principal, é o agro. É claro que o agro é importantíssimo, mas esse não é o único público do Sicrede. Sem dúvida, Alvo. Nós atendemos do servidor público municipal, ou ao aposentado. Então, a gente atende hoje. O professor que queira receber seu salário pelo Sicrede, a gente está lá à disposição. A pessoa jurídica, todos os públicos, do grande empresário até o MEI, que tem, abriu seu MEI, consegue fazer seu trabalho em casa, nós também temos condições especiais. E, obviamente, o agro, a gente atende do grande produtor até o Pronafiano. Então, todos os segmentos do agro também nós atendemos. Ou seja, teoricamente, todos os associados ao Sicrede têm direito a crédito. A partir do momento que ele se inscreve, abre uma conta, ele tem acesso ao crédito facilitado. As taxas de juros são facilitadas, nesse sentido, por fazer parte do sistema cooperativista, ou é a mesma taxa de juros dos outros bancos? Não, nesse caso, realmente, tem um diferencial muito grande, Alvo. É bom a gente dizer também, no Sicrede não existe um dono, não existe um sócio proprietário. Hoje, no Sicrede, os donos são exatamente os associados. Então, quem vem e abre a sua conta no Sicrede, automaticamente já se torna dono do negócio. Então, com isso, essa é a intenção de cooperar. É uma via de mão dupla. O Sicrede está pronto para oferecer todos os tipos de linha de crédito, linha de investimento e mais de 300 soluções financeiras para o nosso associado, e o associado, sendo dono do negócio, com certeza, ele tem benefícios a mais do que ele teria em outros bancos tradicionais. Então, o Sicrede, sim, em relação a taxas, ele é extremamente competitivo, e a gente tem muitas linhas, na verdade, todas as linhas disponíveis para atender todos os públicos. Bem, então, acho que já demos uma geral sobre a importância do Sicrede em nível nacional, a sua representatividade, a sua importância. Vamos falar um pouco agora sobre o Sicrede Planalto, que é o Sicrede que atua aqui na nossa região, do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Então, a Sicrede Planalto RSMG, a nossa sede fica em Cruz Alta, que fica no Planalto, lá do Rio Grande do Sul, e lá hoje nós temos, ao todo, 18 agências, que atendem 15 municípios. E aqui em Minas, nós temos 12 agências que atendem 10 municípios. E o diferencial do Sicrede é porque ele tem área de atuação. Então, nós começamos no Rio Grande do Sul, e até pouco tempo, até 2018, 2019, não atuávamos em Minas Gerais. Então, o Sicrede começou essa atuação em Minas Gerais desde 2018, 2019, chegamos em Uberlândia em 2019, nossa primeira unidade de atendimento em Uberlândia, e a nossa atuação da Sicrede Planalto RSMG aqui em Minas Gerais, nós temos a área que começa em Coromandel, patrocínio Serra do Salitre, passa por Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, e vai até Capinópolis, até Santa Vitória, no Pontal do Triângulo. Você fez uma observação interessante, que o Sicrede tem um pé também no Rio Grande do Sul, um estado que está sendo duramente atingido pelas chuvas, pelas enchentes, vivendo um drama enorme. Toda a população tentando agora se restabelecer. Eu suponho que o Sicrede esteja até integrado a esse esforço de recuperação do Rio Grande do Sul, quem sabe até oferecendo créditos para que as pessoas possam restaurar, reformar as suas casas atingidas pelas enchentes, muito provavelmente existe também essa atuação em função dessa crise que o Rio Grande do Sul está vivendo. Sem dúvida, Álvaro. Eu falo que o Sicrede sempre foi parceiro. Nós temos lá, há três anos atrás, três anos seguidos de seca. Infelizmente, o produtor do Rio Grande do Sul passou por dificuldades. E a Planalto RSMG, em momento algum, deixou ele desamparado. Sempre deu apoio a esse produtor. E agora não está sendo diferente. O Sicrede hoje tem mais de dez centros de distribuição desses produtos arrecadados. E, no mais, nós estamos com a mídia divulgando o Pix ajudars.com.br que a cada um real arrecadado, o Sicrede contribui com mais um real. Por quê? Porque o povo brasileiro é solidário, está chegando muito material, nós temos o centro de distribuições, mas vai precisar de muito recurso financeiro para reconstruir o Rio Grande do Sul. E isso é a intenção do Sicrede. Ajudar até mesmo com construções de casas, compras de imóveis, para essa população que foi devastada. Gabriel, e falando especificamente do Sicrede Planalto, que atinge aqui a nossa região, que aborda a nossa região, como é que ela se coloca hoje nesse contexto do Sicrede nacional? Qual é a importância dela? Qual é a classificação dela como instituição financeira? Então, o Sicrede RSMG hoje, ela é hoje a líder dentro do sistema Sicrede, então somos a primeira cooperativa dentro do sistema Sicrede. E em termos de cooperativas de crédito, a nível Brasil hoje, estamos em quarto lugar. Então hoje, a Sicrede Planalto, ela é a quarta maior cooperativa de crédito no Brasil. E em Minas Gerais, ontem a gente recebeu essa informação, com essa área de atuação aqui do Triângulo Mineiro Norte, nós, somente com a atuação aqui de Minas, nós já estamos entre as dez cooperativas de Minas Gerais. E isso em cinco anos. Isso mostra o nosso pool de negócio, a nossa capacidade de fazer negócio, esse diferencial que temos no Sicrede. E mostra a força econômica dessa região, a força do agro, da produção agrícola, que certamente movimenta todo esse capital. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre a distribuição de lucros, que é o foco da nossa entrevista aqui. é importante que você explique como é que se dá essa distribuição de lucros. Em princípio, ela se refere ao ano de 2023. Eu sei que o Sicrede concluiu o ano de 2023 com uma margem de lucro de 38,54%. É um índice bastante expressivo, quase 40% de margem de lucros, representando aí 259 milhões de reais. Isso é muito importante. É muito importante saber também quanto dessa margem de lucro será distribuída com os associados e de que forma. Certo. O Gabriel vai me complementando. Com certeza. Mas é isso aí. É um assunto, Alvaro. Desde que a gente inaugurou a nossa agência, a gente tem batido muito nessa tecla. E você, ouvinte, que está aí nos ouvindo agora, com certeza, para quem já é associado, o Sicrede escutou a gente comentar sobre isso ou nas redes sociais ou em uma troca de informações casuais mesmo. A gente fala muito sobre isso. Um dos maiores diferenciais hoje do Sicrede é que a gente valoriza o associado. E o Sicrede, como você que é associado, é dono do negócio, nada mais justo do que o lucro retornar para o dono. Concorda, Alvaro? Então, o Sicrede tem essa política. O Sicrede, especificamente, nossa regional, o nosso Sicrede Planalto, ele tem essa política de distribuição dos lucros. E pensando em um ciclo virtuoso, Alvaro, como que funciona a participação dos lucros no Sicrede? Acho que é importante informar que nem todos os associados têm direito de ser contemplado por essa distribuição. É preciso ser... É preciso aplicar no Sicrede. É preciso ter uma aplicação, um investimento. Sim, a gente fala muito sobre o ciclo virtuoso. Como que acontece isso? A gente premia, a gente apoia a população de Coromandel e região a investir no Sicrede. Já vou dar um adentro. O Sicrede hoje possui um portfólio de investimentos enorme, desde um investimento simples até a Bolsa de Valores. Então, assim, a gente pode falar nisso mais para frente, um pouco mais detalhado. Você fala de poupança, que é um investimento bastante simples. Sim, a gente tem a poupança. Muitas pessoas são acostumadas com o CDB. Presente na vida das pessoas. Sim, sim. O CDB também, uma aplicação muito comum, especialmente no setor empresarial, que precisa trabalhar com liquidez. Sim. LCA também, que é um excelente investimento. Houve algumas mudanças recentes. Que é a letra de crédito do agronegócio. Do agronegócio. E a própria poupança. Então, para essas pessoas que investem o seu dinheiro no Sicrede, o Sicrede, com esse dinheiro, com certeza, ele faz um ciclo virtuoso. Ele pega esse dinheiro, empresta para as pessoas tomadoras, para os empresários, para o agro, enfim, para quem seja. Com isso, o dinheiro gira e a gente premia os investidores com a participação nos lucros. Então, o maior diferencial hoje, um dos maiores diferenciais do Sicrede hoje é que para quem investe lá conosco, depois ele possui a participação nos lucros. Ou seja, os lucros são devolvidos realmente na conta desse associado. E o que a gente precisa deixar muito claro? E tem um índice para cada aplicação. Estou vendo aqui, não é? Sim, sim. No caso, por exemplo, da letra de crédito do agronegócio, que é a LCA, o rendimento ficou em 21%. No caso dos depósitos a prazo, 30%. No caso da poupança, 29%. Não é isso? Isso. O que isso diz, Alvaro? Só voltando lá, quando você comentou sobre os 38% de margem de lucro, na verdade, foi uma crescente de 38% referente ao resultado de 2022. Em 2022, a gente teve uma média de 213 milhões de lucro e esse ano a gente teve uma média de 259 milhões de lucros. Foi o crescimento ao longo do ano. Isso, em 2023. 2023. E para o pessoal poupar, o pessoal entender, desses 259 milhões de lucros, se fosse um banco tradicional, o dinheiro simplesmente seria um pouco investido nas agências e iria para o sócio, para o dono. No Cicred, não. A gente devolve parte desse lucro. Então, 55 milhões de reais serão devolvidos hoje, inclusive, né, Gabriel? Foram devolvidos nas contas dos associados. 100% na conta e não na cota. É uma coisa também importante que a gente precisa dizer. Vai para a conta corrente. Para a conta corrente. Existem algumas cooperativas... Mas calculado sobre o investimento que o associado faz. Sim. Se é um investimento de 10 mil reais, é proporcional aos 10 mil reais. Se é de 100 mil reais, é proporcional aos 100 mil reais. É proporcional para cada aplicação e para cada tipo de aplicação. E aí, como você comentou, né, Gabriel e Álvaro, sobre a questão dos números, hoje o Cicred, ele premia, ele devolve essa distribuição nos lucros para quem aplica na poupança, para quem aplica no CDB, que nas cooperativas a gente chama de RDC, mas é a mesma coisa, e também no LCA. E isso representa uma média de 22% a 30% de rentabilidade a mais do que você teria em qualquer outra instituição financeira, seja cooperativa ou seja banco tradicional. Por quê? Vocês entendem que, então, esse é um diferencial do Cicred. Com certeza. É um dos maiores diferenciais. Até porque é 22% a 30% de dinheiro a mais no bolso do nosso associado. Então, baseado nessas três aplicações, o pessoal vai, quem faz essas aplicações, tem o rendimento ou diário ou mensal, e além da rentabilidade normal que teria em qualquer outro lugar, e a gente está bem próximo em relação às taxas. Que é mais ou menos essa da Selic, por aí, né? Sim, sim. É muito próximo, é muito padronizado, essas rentabilidades. Mas aí, além disso, que você de repente teria em outro lugar, a gente tem depois, uma vez por ano, a gente devolve parte dos lucros diretamente na conta do associado, ou seja, a participação nos lucros que devolve para o nosso associado. Seguindo ainda nessa linha da informação e da prestação de serviço, como o associado faz para consultar o valor recebido da sua participação? Hoje, o dia-chave que todos os associados estão recebendo em conta esse valor, ele pode consultar pelo seu aplicativo, ele pode consultar nos canais Caixas Eletrônicos da nossa cooperativa, pelo nosso WhatsApp, o número que é o DDD do Rio Grande do Sul, 51-3358-4770, lá ele vai ter um atendimento personalizado também, e na nossa agência, hoje, a gente vai estar lá de plantão, aguardando os associados, a comunidade de Coromandel, para nos conhecer, nos visitar também. Um outro ponto importante na hora que a gente fala dessa distribuição dos lucros, é porque nós fazemos isso para o nosso associado investidor, o Renato Bem colocou sobre isso, e o outro diferencial, esse valor é recebido e ele não tem imposto de renda, ele é líquido na sua conta, então você associado, poupador, que seja aquele pequeno poupador que imagina falar assim, eu já recebo em outra instituição financeira um X valor mensal, nós, você vai receber esse valor mensal e além disso, você vai receber a distribuição dos lucros. Bem, para encerrar, de alguma forma, essa nossa entrevista, que trata da distribuição de lucros aos associados, o que as pessoas devem fazer para participar da cooperativa, aqueles interessados em se associar? como é que vai começar? Então, Alvaro, o pessoal pode procurar sim, a nossa agência, a gente está localizado lá na Avenida Dr. Humberto Machado 155, diferente ao atual pronto-socorro, e a gente tem também o nosso site, www.secret.com.br, então hoje, a gente tem um atendimento totalmente diferenciado, a gente chama de atendimento fisital, que é o atendimento físico e ao mesmo tempo o atendimento digital, então para quem tiver interesse... Como é que você dá esse atendimento digital que está se tornando cada vez mais importante, as pessoas não estão tendo tempo mais para ir fisicamente às agências, e tentam geralmente o contato por telefone ou pelo WhatsApp? Sim, pelo próprio site vai ter a aba de abra sua conta, alguém do Cicred vai entrar em contato com essa pessoa, vai conseguir fazer tudo de forma digital, de forma à distância, e automaticamente a pessoa já vai se tornar nosso associado, mas também, pessoal que preferir o atendimento presencial, a gente quer até ressaltar que geralmente indo de contramão com os outros bancos, o Cicred, como instituição cooperativa financeira, ele tem um atendimento totalmente físico também, a gente iniciou lá com 11, né Gabriel, há 10 meses atrás a gente iniciou com 11 colaboradores, então a gente já tem uma equipe muito grande, a gente tem o caixa físico, a gente também tem os caixas eletrônicos, então independente do público, independente do tipo de atendimento que o associado preferir, pode ter certeza que no Cicred ele vai ser extremamente bem atendido. vocês estão com uma bela representação, uma bela sede ali na Avenida Humberto Machado, fácil acesso, fácil estacionamento, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio, essas informações, estamos dando boas notícias aí, né, sobre distribuição de lucros aí para associados, a gente gosta de dar boa notícia para os outros, para as pessoas. eu passo a palavra para você, Gabriel, para o Renato, para as considerações finais, mensagem final. Então, Álvaro, agradecer esse momento, essa oportunidade aqui da Gerais, da gente estar falando em nome do Cicred, e convidar a população para conhecer o Cicred, nós somos uma instituição financeira cooperativa, diferente no atendimento, que a gente tem esse atendimento que o Renato bem colocou, fisital, que nós temos atendimento presencial, mas também temos atendimento via canais digitais, nosso aplicativo, nós temos o aplicativo com todas as soluções, nós hoje temos mais de 300 soluções, igual a qualquer outra instituição financeira, então, o associado que se torna associado, a pessoa que se torna associada, com custos de um real, ela tem todos esses benefícios, e começa já a participar da distribuição dos lucros, que é o nosso grande diferencial. Então, eu convido a todos para ir fazer uma visita com a gente, para a gente tomar um café, e conhecer o Cicred, onde realmente o seu dinheiro rende mais. Agora, eu estou sabendo que vocês chegaram aqui com o pé direito, porque nesses 10 meses vocês já conseguiram muitos associados, não é isso? Isso mesmo, muito bem colocado, nós, em menos de 8 meses de cooperativa, a gente já tinha batido os mil associados, um outro fator muito importante que nos destaca entre a nossa cooperativa, é com 4 meses de agência, que nós começamos a agência final de julho do ano passado, amanhã a gente completa 10 meses de agência, nós já tínhamos encontrado o ponto de equilíbrio. Então, isso é muito importante, demonstra a força de uma equipe que trabalha unida, atendendo sempre muito bem o nosso associado e as nossas pessoas que ir lá nos visitar. Renato. Álvaro, eu queria deixar uma mensagem aqui para os ouvintes, você que está nos escutando agora, então, pessoal, a gente quer convidar você, para você que já é associado, tenho certeza que você está extremamente satisfeito, para quem ainda não é associado, fica o convite para conhecer, realmente, o Cicred, ele trouxe para Coromandel um atendimento totalmente diferenciado, um novo conceito em atendimento bancário para Coromandel, a gente baseia muito em questão do relacionamento, uma proximidade muito grande, então, geralmente, a população de Coromandel não está acostumada com atendimento tão diferenciado em relação a produtos e serviços bancários, então, fica o convite para esse associado que ainda não conhece ir à nossa sede, conversar com alguém da nossa equipe, tenho certeza absoluta que você vai ser extremamente bem atendido. Álvaro, quero dizer também, para você, hoje, dia 24, então, a gente está oficializando a nossa primeira distribuição dos lucros em Coromandel, a gente precisa enfatizar isso novamente, então, para quem a gente comentou, tem muitas pessoas que sim, investiram seu dinheiro no Cicred, mas primeiro, para experimentar, ver se realmente essa história da distribuição dos lucros era verdade, e hoje, a gente está oficializando, a gente está concretizando isso. É só verificar no saldo, não é isso? Vai chegar na conta bancária. Sim, para você que é associado, investiu conosco, pode entrar no seu aplicativo, vai estar ou na conta corrente, no saldo, ou você pode ir na aba investimentos, que vai estar totalmente detalhado. Se tiver dúvida também, entre em contato com o seu gerente, entre em contato com a gente lá na agência, que você já vai ver. Então, assim, realmente é algo palpável, e da agora para frente, eu tenho certeza absoluta, quem de repente estava experimentando, estava, que o mineiro é assim, eu sou assim, eu quero ver para crer, então, eu preciso de colocar a mão para saber se realmente é verdade. E agora sim, pessoal, então você que às vezes ainda não tem a conta no Cicred, troca uma ideia com a gente, a gente mostra números, troca uma ideia com quem já é associado para ver que realmente é verdade, é verídico o que a gente fala. E é bom a gente ressaltar também, para você que está nos escutando, para quem investiu conosco, a gente inaugurou a agência em agosto, não é, Gabriel? Então, a pessoa só teve a participação nos lucros, nos lucros proporcional até dezembro. Para quem tem dinheiro investido com a gente de janeiro para cá, essa participação nos lucros vai ser paga no ano que vem. Então, representa um enorme número e isso porque a gente teve a participação dos lucros proporcional somente de agosto até dezembro. Então, agora sim, a população de Coromandel investidor vai pegar a distribuição do ano inteiro. Outra coisa, ouvinte, que eu quero, nesse momento, falar para você é o seguinte, no Cicred, a partir de R$1,00, você já pode se tornar um investidor. Já acabou esse mito de que para ser um investidor, você precisa de ter muito dinheiro. Não existe isso. Para você ter um perfil investidor, a partir de R$1,00, a gente já tem linhas de investimento. Tem que dar o primeiro passo, começa com... Sim, inclusive no Cicred, a gente dá essa consultoria, a gente pensa no associado, pensa no sonho, no objetivo do associado. Então, para você que está querendo começar a investir, às vezes não entende muito, pode vir que a gente vai te dar essa consultoria e vou tirar esse mito mais uma vez. Para investir, pessoal, não precisa. Se você tem muito dinheiro, pode trazer, pode ter certeza que vai render muito. Mas se você está ali com o cofrinho cheio de moedinha, traz, porque aqui o seu dinheiro vai realmente render bem mais. Alvo, bem rapidão mesmo, para a gente não estender muito. Mas assim, uma coisa que a gente fala muito também com o associado e a gente não pode perder a oportunidade de falar isso aqui na rádio, o Gabriel vai me complementando, mas a gente quer dizer para você, ouvinte, que uma cooperativa de crédito como o Cicred, ela não tem nada a ver com a cooperativa de crédito, com a cooperativa comum. Por exemplo, a cooperativa de café, uma cooperativa de leite, enfim, uma cooperativa de crédito, ela é regida pelo Banco Central, o CMN. Então, existe as leis que protegem o nosso associado. Então, o Cicred hoje, pessoal, ele é muito seguro, ele tem mais de quatro níveis de segurança, mais do que qualquer outro banco, para você que quer colocar o seu dinheiro conosco. Então, quatro níveis de segurança, uma solidez, 121 anos já de mercado e de sucesso no Brasil, isso pela agência, tamanho da agência, pelos colaboradores, e agora em Coromandel, a cerejinha do bolo são os nossos associados que realmente fazem a diferença para a gente. E eu vou aproveitar aqui, Álvaro, assim, a oportunidade para dizer mais alguns dos nossos diferenciais. Talvez um dos maiores diferenciais realmente é distribuição dos lucros. Você vai ter no mínimo 22% de lucro a mais, isso aí é fato, isso aí é real, na sua conta, a participação dos lucros. Porém, outros diferenciais, no Cicred, pessoal, para quem faz operações de crédito, toma um crédito, faz um financiamento, o Cicred hoje, ele não tem a famosa cota capital, a gente não cobra cota para nenhum tipo de crédito que a gente vai fazer. Então, a gente tem todas as linhas de crédito para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para você que está no agronegócio. E aí, financiam tudo, quer dizer, desde casa, carro... Desde o crédito pessoal, até carro, casa, fazenda, enfim, a gente tem todas as linhas. E uma vantagem boa é que a gente não tem a cota. máquinas e equipamentos para empresários, que é todo o necessário. Isso, e a gente não tem essa cota. Então, é um diferencial, porque é um valor a menos, um gasto a menos que o associado vai ter. Outra coisa que a gente precisa dizer também, que no Cicred, todos os nossos cartões, eles são isentos de anuidade. Então, para você ter um cartão de crédito no Cicred, você não paga nenhum centavo de taxa e isso não é amarrado à quantidade mínima de uso. Porque tem alguns lugares que às vezes, seu cartão é isento se você gastar 10 mil, mil, 5 mil por mês. No Cicred não existe isso. É 100% isento, independente de qual seja o cartão de crédito que você tenha. Então, mais um grande diferencial. Além disso, a gente tem plano de pontuação próprio do Cicred, onde você automaticamente não paga nada pelo cartão, utiliza o cartão, pagou a fatura, você acumula pontos e com isso você pode trocar por produtos, por milhas aéreas e pode inclusive abater na sua fatura, no valor da sua fatura. Então, é muito benefício. A gente poderia ficar falando aqui mais uma hora que não ainda teria mais benefício para dizer. O Renato é bom de fala. Eu estou achando que eu vou trazer ele aqui para a rádio. e bom de venda também. Ele vende muito bem o produto. Isso mesmo. Aprendi com o melhor que o Gabriel. Mas ele veio do mercado e tem uma experiência muito bacana, o Renato. Gabriel, mais algo a acrescentar ao que disse o Renato? Muito bem, o Renato colocou. Acho que essas informações essenciais dos créditos e a gente está aí para atender toda a população de Coromandel e região. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Renato, coromandelense aí, nos representando bem na agência. Registrar a presença aqui da Luana, também outra coromandelense. No making of, né? Que faz parte. Ela não apareceu, mas está aqui nos bastidores e está também no atendimento. Muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelos resultados. Parabéns à instituição também, pelo que oferece aos seus associados. agradeço aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui ao longo dessa entrevista e devolvo a programação aqui para o nosso Matheus para que ele possa continuar. Né, Matheus? Nosso alto astral. O seu alto astral. Um grande abraço. Obrigado, então, Álvaro, pela participação. Gabriel, Renato, sucesso para vocês e toda a equipe do Cicred. Nove horas e trinta minutos. A gente segue, então, com a nossa programação. Tchau, tchau.